Fala Família Futeu Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha Família Lima já tá no Brasil né mano já voltou aqui no Brasil vai se apresentar a seleção em dia 27 né na quinta-feira e hoje foi flagrado né em um restaurante aí de luxo em São Paulo mano mas e aí será que nem mais tava bêbado quer saber mais final e vamos lá então sobre ele mas foi flagrado né em restaurante de luxo em São Paulo na noite dessa segunda-feira no famoso bistro Paris 6 né em São Paulo contou com outros famosos na mesa né ele encontrou aí o Gil do Vigo os ex bebês né que ele e faz faz Lani também aí e também o seu amigo Tiaguinho e o humorista tiruripa né fizeram parte do jantar então logo após o fim aí do campeonato francês né Neymar pegou o seu jatinho aí e veio para o Brasil né aproveitar aí alguns dias de férias porque já na quinta-feira né vai se apresentar aí a seleção brasileira para iniciar né mano a preparação aí para os dois jogos as eliminatórias para a Copa do Mundo né e será no dia 4 e 8 de julho né então nem matar aproveitando aí alguns dias de folga mano e teve esse jantar com esses amigos aí né o Júlio Vidor é flagrante que lindo em tirulipa e Tiaguinho mano nesse jantar aí nesse restaurante em São Paulo né mas e aí o que vocês acham deixa eu aprendo vocês aí nos comentários é mais tem que aproveitar mesmo de se apresentar a seleção ou não deixa eu aprendo a vocês aí nos comentários mas eu acho que sim mano tem que aproveitar né aí um pouco de estranhamento porque logo logo vai ter que vai ter compromisso importante aí com a seleção brasileira né esse foi o vídeo família valeu E aí